Nossa, olha só, o pessoal no grupo tá zoando até o Sérgio. Só bobeira nesse grupo, gente. Mas tá zoando ele por quê? O que aconteceu? Só porque ontem no jogo ele tomou bolada na cara. Balada? Como assim? Seu pai falou bolada, meu filho. Bolada? O que que é isso? É bolada, filho, de bola. É porque ontem a gente tava jogando futebol e o Ronaldo deu um chutão pro gol. Mas sabe quem chutou mesmo com muita força? Só que ele errou o gol e bateu na cara do Sérgio. Nossa, mas foi uma bolada de cheio mesmo, com muita força, viu? Ai, deve ter doído, hein? Ah, acho que doeu sim, tá? Porque ele ficou com a cara até roxa, você tinha que ver. Nossa, coitado. Pois é, coitado mesmo, deu dó, viu? Nossa senhora. Ah, mas tem coisa que a gente... Caraca! O que que foi? O que que foi dessa vez? A Marina, que trabalha lá na empresa com a gente, você sabe o que que é? Aham, sei, o que que tem? Ela acertou cinco números na megacena, olha só. Que isso? Ela vai levar uma bolada, Lini. Nossa, papai, a moça ganhou na loteria, mas vai levar uma bolada? Vai, ela tá feita. Coitada. Mas pra ganhar tem que levar uma bolada na cara? Lógico que não, né, Gabriel? Mas o papai disse que o amigo dele levou uma bolada e doeu. Agora a moça ganhou na loteria e tem que levar uma bolada também? Não, meu filho. Aí nesse caso, bolada significa muito dinheiro. Não é levar uma bolada na cara, não. Eu, então tá. Aí, Lini, a Marina tinha chamado a Renata, né, pra entrar com ela de meia nesse bolão da megacena. Adivinha? Ai, ela não entrou. Pior que ela não entrou. Diz que era tudo armado, sabe, que não confiava em muitas coisas, levar muito a sério, não, que já tinha ganhador certo, etc, etc. Aí, agora a Renata tá bolada porque a Marina ganhou e ela não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu entender. A moça tomou uma bolada, mas ficou rica também. Nenhum dos dois, meu filho. Ela ficou brava porque não jogou na loteria e a amiga jogou e ganhou. Como assim? Não é possível. Quer saber? Vou lá no meu quarto de jogar videogame e parar de aprestar atenção na conversa de vocês. Não tá entendendo nada. Isso que dá, hein. Quer acompanhar a conversa de adulto? Pois é, vai vendo. Obrigado. Obrigado.